Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, saudade de vocês, e hoje a gente vai conversar, eu vou contar a história de como eu deixei de ser uma pessoa ansiosa. Nem liguei iluminação, porque o último dia eu não liguei e vocês gostaram dessa coisa com menos iluminação, um pouco mais tranquila, e eu tava numa vontade de manter a calmaria do ambiente, ainda mais pra falar sobre o tema que a gente vai falar, que é a ansiedade. Meu cabelo você pode ver que aqui tá subidinho e eu não tô conseguindo descer isso aqui, não sei porquê, e eu tentei, mas não deu, e eu falei, vou continuar assim mesmo. Foco no conteúdo e esquece meu cabelo, combinado? Antes de qualquer coisa, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, super importante, e o primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, todos os meus cursos, tudo que você precisa pra adentrar no meu mundo e aprender a ser amada e autoconhecimento, a lidar com as tuas emoções, a ser uma pessoa menos ansiosa e assim por diante, tá bom? Vamos pro conteúdo de hoje, que eu tô bem feliz e a gente vai fazer uma conversa longa aqui. Sabe, desde criança eu sempre fui uma criança muito ansiosa, sempre fui, e eu era uma, na infância, eu era uma criança ansiosa, mas que era introvertida, então ninguém via que eu era uma pessoa ansiosa no começo. Então eu ficava comigo, brincava com as minhas coisinhas, era tranquilo e tal, só que dentro de mim pulsava uma ansiedade. Eu lembro que várias vezes eu combinava com algum amigo pra ir lá brincar lá em casa, eu tinha 10, 11, 12, 13 anos, não sei, 9, não me recordo, mas enfim, mais ou menos nessa época, eu sou muito ruim com data, com lembranças pontuais assim, eu vou lembrando com o tempo, e eu olhava assim pela varanda pra ver se eles estavam chegando, eles combinaram as duas horas e eu ficava assim, olha, são duas horas, não chegaram ainda? Será que eles não vêm? Será que eles vêm? E eu ficava nessa ansiedade, se não vinha, chegava 3 da tarde, eu falava, meu, mas a gente fica comendo umas duas, cara, sabe? Eu fiquei sofrendo uma hora, e eu sempre tive esse jeito de ficar ansioso, quando eu gostava de uma menina, quando eu falava pra alguém que eu queria uma, né, falava e queria uma resposta, quando eu não era escolhido num time de futebol, porque você vê que futebol não é o meu forte, quando eu ia fazer uma prova, então sempre coabitou comigo. E durante esses anos todos, desde que eu comecei a escrever, a colocar minhas coisas no papel, a criar meu conteúdo, foi uma válvula de escape sim, e eu descobri uma virada muito, muito, muito importante, porque a minha vida inteira eu achei que pra diminuir a minha ansiedade, eu precisava ser uma pessoa mais calma, então eu vou tomar um remédio pra ansiedade, eu vou fazer mais exercício, eu preciso de calma, eu preciso de calma, vou controlar minha mente, vou controlar minha mente, vou controlar minha mente. Então esse era sempre o meu pensamento pra ser ansioso, essa era a solução. Até que durante esses anos de estudo e de conexão comigo, é por isso que eu digo que é tão importante a gente gostar da nossa própria companhia, porque a gente aprende a se conhecer, os anos que eu viajei sozinho, o tempo que eu fiquei sozinho nessa vida, que foi bastante, que o meu trabalho é um pouco solitário, escrever, criar, é um processo bem solitário, artístico, então eu coabito muito comigo mesmo. Então coabitando muito comigo mesmo, eu fico ali matutando, pensando, entendendo, e eu vou descobrindo coisas sobre o meu eu, coisa que quando eu tô com um monte de gente, a gente não presta atenção na gente, a gente tá focado em vamos se divertir, vamos pensar em outra coisa, sempre fugindo. Então eu sempre digo que escolher ficar só, não é uma fuga dos problemas, é um encontro com si mesmo. E nesses encontros eu fui descobrindo a real solução da ansiedade. E é uma chavinha muito legal, assim, que eu quero que você preste atenção, que o que eu digo, a gente acha que tem que buscar calma. Então, ai, vou tomar uma medicação, ai, vou fazer um exercício e buscar calma. Isso pode ser importante, depende de quão a tua ansiedade for, se ela é patológica ou se ela é uma ansiedade do dia a dia, e aí você vai entender dentro de você que tipo de ansiedade você tem, com a ajuda também de psicólogo, de psiquiátrico, do que for. Mas a minha ansiedade do dia a dia, que era uma ansiedade de insegurança, e aí que tá a grande virada, não era busca de calma. Eu descobri que pra eu não ficar ansioso, eu precisava aprender a confiar em mim mesmo, porque a minha ansiedade vinha da insegurança. Então eu pensei, se a minha ansiedade vem da insegurança, e eu construir confiança em mim mesmo, eu começo a deixar de ser ansioso. Então, se eu começo a confiar no meu potencial de fazer as coisas, eu diminuo minha ansiedade. Então, se eu vou apresentar, por que a gente tem vergonha ou ansiedade? Porque a vergonha vem muito do medo do julgamento do outro também, o que o outro vai pensar de mim, isso gera uma ansiedade. Então, quando eu olhava aquela situação e pensava, cara, eu vou apresentar um trabalho, eu tô com ansiedade, eu não preciso ficar calmo, eu preciso confiar no meu potencial de lidar com a situação, e isso vai me trazer calma. Então eu falei, essa é a grande sacada, construir confiança pra aprender a lidar com as adversidades, porque eu não vou ter como ter controle. Quem busca, muitas vezes, diminuir a ansiedade, busca calma, quer controlar a situação, e a gente não tem como ter controle. Aprendi muito isso no teatro, fazendo meu espetáculo, que até tá em São Paulo agora, 4 de outubro, se você quer me ver ao vivo, vai lá em São Paulo me ver, no Teatro Gazeta, na Paulista, no meu monólogo. E aí, no teatro, o microfone para de funcionar. E aí, o que a gente faz? Eu fico ansioso, eu não posso ficar pensando, meu Deus, não pode dar nada errado, não pode dar nada errado, não pode dar nada errado. Eu penso, cara, se der errado, eu dou um jeito. Se der errado, eu me viro. Eu falo mais alto, eu falo, gente, o microfone deu um pau, eu vou arrumar. Eu preciso ser honesto comigo e confiar na minha capacidade de lidar com as coisas e aceitar a minha falta de controle. Então, muito do nosso sofrimento, muito da nossa ansiedade, vem tentar controlar as coisas, controlar a vida, controlar os resultados, ter garantia que as coisas vão ser como a gente imagina. E aí entra um ponto, a gente pode fazer o nosso melhor e esperar que as coisas aconteçam como a gente imagina. Mas a gente não pode ter garantia que a gente vai ter o resultado que a gente imagina. Se eu não tenho como ter garantia, ter o controle é uma ilusão. Então eu faço o meu melhor e deixo acontecer. Por isso que eu conto tanto para vocês a questão de a gente falar o que a gente sente e não esperar um retorno. Não esperar um retorno no sentido que bate na última. Isso que eu estou querendo dizer. A gente falar, gosta de você, eu não fico ansioso. Porque se a pessoa não quis, eu fiz a minha parte, está tudo bem. Eu fui legal, eu não me sinto humilhado, eu não me sinto que foi uma rejeição. Só falar, não deu certo, foi ou não, está tudo bem. Porque eu confio em mim, eu me olho e falo, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa interessante, faço as coisas de coração, então está tudo bem. Então se a pessoa não quis, ela não é boa nem ruim, nem eu sou bom nem ruim, só não aconteceu. Então está tudo bem. Porque você olha com uma capacidade de lidar com as situações. Você olha para você e fala, cara, eu tenho confiança de quem eu sou. Se eu tenho confiança de quem eu sou, eu não me abalo tão fácil, eu não fico tão ansioso, eu não espero que os outros sempre me elogiem para eu me sentir bem. Eu não espero que eu receba sempre validação, eu aprendo a dizer não e receber não. Então a vida vai ficando mais gostosa de ser vivida. Então o foco para você diminuir a tua ansiedade é focar na tua autoconfiança. Quanto mais confiante, menos ansioso. Porque mais a gente tem noção que a gente lida melhor com as situações e problemas e menos a gente vai querer ter controle sobre as coisas. Foge do controle. Aceita o navegar da vida. Aceita que às vezes as coisas não vão ser. Eu vou usar um exemplo muito bom, que eu uso muito. Eu gosto de contar histórias pessoais, metáforas, que eu acho que explicam muito mais às vezes do que parte técnica de tudo isso. E eu sempre tento trazer essa linha de raciocínio mais tranquila para vocês. Imagina eu, sou escritor. Eu escrevo o primeiro livro. O segundo não vendeu mais que o primeiro. O terceiro não vendeu mais que o primeiro. O quarto não vendeu mais que o primeiro. Se eu me questionar, meu Deus, eu não sou mais bom do que aconteceu, eu entro num buraco que não é saudável. E uma coisa que eu vou falar muito importante. A gente não controla os nossos pensamentos. A gente direciona ele para lugares saudáveis. A gente não tem como controlar o que a gente pensa. A gente só coloca ele em um lugar saudável. A gente olha e fala, cara, esse pensamento não tá legal. Ele chega, ele surge, ele pinga na sua mente, mas você vai direcionando para lugares legais e não para lugares ruins. E essa é a grande inteligência emocional. Então, se eu olho para o livro, se eu penso na situação e falo, cara, o terceiro, o quarto não vendeu tanto. O que eu penso? Eu, Fred, eu falo, cara, eu vou continuar o meu trabalho. Uma hora, talvez o sexto venda um pouco mais, o sétimo, eu não sei. Eu não tenho como ter controle da venda. E eu não vou ficar tentando só escrever o que as pessoas querem ler. Claro que eu vou entender o mercado, eu vou olhar, vou ver o que é tendência. Isso faz parte do trabalho. Mas eu não posso entrar nessa paranoia de querer ter controle dos resultados. Eu tenho controle do melhor que eu posso escrever. Mas se vocês vão querer comprar ou não, gostar ou não, aí não é sobre mim. Entende? A minha parte eu faço. E o mesmo sentimento que eu tenho quando eu me relaciono com alguém, eu posso controlar o meu desejar, o meu falar, o meu sentir, mas não o resultado. Eu posso controlar a minha dedicação no teatro, tudo o que eu fiz. Se o microfone vai acabar a pilha, sei lá, um exemplo, ali eu não teria como ter controle. Deveria ser o técnico, né? Mas eu digo, eu não posso fazer nada. Se acabar a luz, como já aconteceu, o que eu faço? É maior do que eu. Então eu não tento me preocupar com isso. Porque eu não teria o que fazer. Então aceitar a falta de controle é entender que, opa, aqui não diz sobre mim. Aqui eu não tenho como ter certeza. Aqui eu não tenho que controlar. Então eu deixo ir. Então eu não me preocupo. Então eu relaxo. E eu confio em mim. Aqui eu largo mão, porque eu não tenho controle. E aqui eu confio na minha capacidade de lidar. Assim você se torna uma pessoa muito menos ansiosa. Se se torna uma pessoa que tem mais consciência do eu. E a vida vai ficando mais fácil. Então foca em ter confiança. Foca em construir. Fred, como é que eu tenho confiança? Tem um monte de vídeo meu no YouTube falando sobre isso. Só Fred, Alboni, confiança. Você já vai achar como construir autoconfiança. E entende que esse é o grande segredo. Quer diminuir a tua ansiedade? Que não seja, como eu te falei, algo patológico. Algo que realmente tem uma profundidade medicamentosa, digamos assim. Foca no teu eu. Constrói a tua confiança. Que você vai ter... Você não vai precisar controlar tantas coisas. Você não vai ter aquela coisa de acontecer como você quer. E você vai falar assim, eu me viro. Tá tudo bem. Sabe? Eu dou um jeito. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei a maneira que vai acontecer. A maneira que eu posso lidar. Independente de como aconteça. Entende? Serve pra tudo. Serve pra você chegar numa menina. Ou num cara numa festa. Pra você pedir um emprego. Pra você... Eu confio na minha capacidade. Então eu chego na menina e falo. Oi, quero te conhecer. Ou você chega no menino. Ou enfim, o que for. Você chega lá. Oi, quero te conhecer. E a pessoa fala. Pô, mas eu não quero. Mas tudo bem. Eu fiz a minha parte. Fui honesto. Pô, eu quero esse emprego. Pô, Fred. A gente não quer te contratar. Tudo bem. Eu não levo pra minha autoestima. Eu não fico. Ai, meu Deus. Eu não sou uma pessoa boa. Eu confio em mim. Não aconteceu. E vamos pro próximo. E tá tudo bem. Não precisa pensar demais. Não precisa se culpar demais. Não precisa catastrofizar demais. Não precisa se autocriticar. Lembra? A gente não controla esses pensamentos. A gente direciona ele pra um goçadável. Então quando isso acontece. O que eu penso? Putz, tá batendo a minha autoestima. Eu tô sentindo que eu não sou um bom escritor. Porque não tô vendendo tanto. Putz, então eu direciono pra cá pensando. Cara, mas isso não faz sentido. Muita gente já leu. É uma fase. Eu não posso querer estar sempre no auge. Tem momentos que eu tô no auge e vai ter mais embaixo. Tem momentos que eu tô embaixo e daqui a pouco volta o auge. E essa é a normalidade da vida. Então eu pego esse raciocínio e descontro ele de uma maneira inteligente. E assim a ansiedade vai junto desse processo. Então, aprendizado. Construa confiança na sua capacidade de lidar com as situações e a tua ansiedade vai diminuir muito. Não foca só na calma porque ela é paliativa. Tá bom? Confia na tua capacidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso. Deixa um comentário, deixa um like. Sempre é muito importante. Tá bom? E foi uma conversa sem iluminação, sem nada. Daquele nosso jeitinho tranquilinho. Um beijo, se cuida e até logo.